Ae, olha aonde chegamos mano, BR-116 KM 420 E olha o pôr do sol Bom dia galera, boa tarde já é meio dia, é quase uma hora Então começando mais um vídeo, mais um dia, estamos aqui na cidade de São Lourenço do Sul É isso aí, no estado do Rio Grande do Sul, obrigado Nós estamos aqui de frente com a maior lagoa da América do Sul, rapaz A Lagoa dos Patos A Lagoa dos Patos, mano, que doideira Chegamos na Lagoa dos Patos Vai dar uma paradinha rapidinha aqui, só para apreciar aqui o visual Essa aqui onde a gente parou é a praça de recreio, que eles chamam E aqui já é a Praia das Ondinas Ondinhas Ondinhas, não sei É uma prainha que tem aqui E a gente não chegou num dia muito massa É porque nós estamos de brusa, né Eu queria bem, que eu queria nadar nessa lagoa aí A Lagoa aí é bem conhecida Tem várias prainhas E a galera gosta muito de nadar mesmo nela E essa aqui é a praça que nós paramos aqui agora Um lugar bem agradável É, nossa, é lindo, mano Se tiver uma rede, tá aí Se tiver rede, galera, aqui é um bom lugar para estender uma rede O Lagoa acabou de entrar na cidade Então nós estamos procurando algum lugar para nós fazer um almoço É, estamos conhecendo Já está dando uma hora da tarde aí já A gente só veio conhecer mesmo A gente está na pontinha da praia, né É, da prainha aqui, na primeira praia aqui da cidade Primeira prainha da cidade E agora nós vamos percorrer toda a orla Até nós encontrar algum lugar, que é bom Só que nós estamos querendo conhecer primeiro Antes de parar, né, pra fazer o almoço Nós estamos querendo dar um rolê Até lá no finalzinho pra nós ver como é Pra nós passar a noite essa noite É, sim Vamos ver aí, vamos conhecer a cidade aí primeiro De frente com a maior lagoa do Brasil e da América do Sul, mano Que loucura A gente passou no centrinho ali Um centrinho normalzinho, né Tem lojinha, supermercado, farmácia, essas coisas Centro comum De frente comum E viemos bem pra pontinha mesmo aqui da cidade A pontinha E aqui tudo na orla aqui é agradável pra caramba Tem várias árvores grandonas pra você sentar e ficar de boa Hoje está bem vazio porque é inverno As árvores estão tudo secas Só tem as maritacas cantando aqui Isso aqui no verão deve ser um espetáculo Deve ser massa, né, velho Nós atrasou a viagem, galera Era pra ter chegado no verão Cheio de barzinho E de lojinha Explorantezinho aí na orlinha Só que tá fechado Infelizmente Mas vamos lá, vamos continuar Corta paradinha ali, eu vou pegar ele e nós vamos costear aqui toda a orla Da lagoa dos patos aqui da cidade de São Lourenço do Sul Na época dá uma olhadinha aqui primeiro na pracinha Eu também vou ali na frente pra dar uma olhada, parece ser bonito ali Então, gente, saímos lá daquela pracinha que a gente estava E agora a gente vai aqui pela orla da lagoa todinha, né Pra poder conhecer e mostrar pra vocês Mas a gente vai voltar pra lá pra fazer almoço É, porque lá parece ser um lugar muito bom pra fazer almoço Aqui toda a orla linda, gente, olha Tem essas árvores maravilhosas aqui que eu não sei o nome Chefigueira que chama, sei lá E depois a gente vai mostrando pra vocês aí como é que é Vai fazer toda essa orla aqui da lagoa até lá no finalzinho da estrada É bem da hora, tem a ciclovis aí Vamos lá, vamos andando um pouquinho Paradinha rápida aqui só pra apreciar essa árvore Que loucura Bonito, né, amor? Nossa, que top, velho Bem de frente que a lagoa aqui, ó É isso aí Aqui é o fim? É É, parece ser o fim mesmo Pelo que eu vi aqui Parece que chegamos aqui no fim da rota aqui Da estradinha, da orla aqui da cidade, né Lembra que nós veio aqui debaixo, galera, ó Pera, deixa eu focar aqui que não tá lembrando a ver nada Ah, a gente veio aqui debaixo aqui Daqui, né, ó Isso Daqui, dessa prainha aqui E chegamos até a Alta Ponta É Agora nós vamos voltar lá pra aquele lugar que nós estávamos E aqui no caminho tem várias praças Vários pontos de parada É bem legal a caminhada E dá pra vir andando assim, curtindo o visual Nem é tão longe não Achei que era longe, mas é Bem pertinho Bem pertinho mesmo Isso aí Então vamos lá Vamos preparar um almoço Lá no final da estrada de novo E é aqui que nós vamos morar hoje, amanhã, não sei até quando Já montamos aqui a mesinha Já estamos aqui começando a fazer o nosso almoço Muito bueno E olha o tanto de batata que nós vamos comer hoje, galera Nós descobrimos o quê? Descobri que aqui é a cidade da batata A terra da batata Nós vamos se dar bem Eu, pelo menos eu, vou se dar bem aqui na cidade A gente ama batata e tava bem barata, né Tava baratinha, velho Vou encher a sacola antes de sair da cidade Boa E é da batata roxa ainda Você fala rosa aqui Mas lá em Minas é roxa Boa pra fritar É, né Vamos fazer aqui a ambobrinha moranga também, ó Fininho Tomatinho Feijão enlatado E o arroz já tá rolando já É, já tá rolando O arroz é de saquinho É A gente achou de saquinho, então preferiu fazer Agora a gente tem o outro também, né, Marcio? É Agora eu vou jogar minha batata aqui Porque o óleo já tá se apertando, né Nossa, melhor comer batata hoje Hoje vai Hoje é um dia de comer batata Vai dar duas sessões Vou fritar essa aqui A gente vai comer essa que eu vou fritar E depois o que sobrar aqui vai ficar pra almoço Isso aí Mano, aqui tá cheio das maritaquinhas, velho Daquelas verdinhas voando aqui, tá cheio Vou ir fazer um voo de drone Tô com medo até de acertar o drone dele É que é bem da hora, né Bem bacana É, eu queria mostrar também da câmera É, aqui também tem a energia Bem pertinho aqui, velho, olha Tem energia aqui pra carregar Ali também no outro poste tem a entrada pros motorhomers grandes também Aquelas outras boquilhas grandonas E atrás aqui dessa cruz aqui, ó Ah, não tá dando pra ver Atrás aqui da cruz Tem até uma torneirinha d'água Bem de boa Bem fácil aqui pra nós Mas nós não estamos precisando de água e nem energia agora Mas nós vamos usar depois Porque eu já tenho energia aqui no carro por enquanto Que eu carreguei a bateria auxiliar Tem a caixa d'água tá cheia Nós vamos usar só depois, né É, tem uns vídeos pra editar É, nós vamos aproveitar essa energia aí Porque nós estamos aqui com uns 15 vídeos mais ou menos pra editar Ainda vamos morar aqui por um tempo Aqui é bem seguro Porque tem um olho vivo ali, ó Bem de boassa, eu acho Então vamos lá, vamos terminar esse almoço Que hoje tá gostoso Aí, rapaz, falou até a cervejinha, ó Olha o cavalo ali dando a doida O cavalo tava dando a doida ali Como eu não vou dirigir hoje Mas vamos tomar uma cervejinha É, é verdade Tomar duas latinhas só, não dá nada, né Tá bom Vamos ficar por aqui hoje, amanhã Ou não sei até quando Feliz caso, batatinha É É bom demais Ai, todo mundo quer pegar uma folhinha dessa, ó Ai, quem chegou aqui, rapaz Ah, seu cachorro Não vou passar a mão em você agora porque eu vou comer Três horas da tarde e nosso almoço tá pronto É, hoje nós vamos comer aqui um arrozinho Com tomatinho Com tomatinho A batata frita Temos aqui também na panela de pressão Uma abóbora moranga Que eu gosto pra caramba Hoje nós tem aqui, linguiça fininha Tem um feijãozinho também, rapaz Feijão preto Hoje não é feijoada não, né? É, hoje é feijão Tá bom Dá uma diferenciada num dia, né? Ah, esqueci também Que não faia, né? Farofinha Então vamos lá Olha quem tá querendo comer também Você é no final, quando sobrar, rapaz Se sobrar alguma coisinha, te dou, senhor Eu não aguentei, passei a mão nele Tem que lavar a mão de novo Ai, ai Vou comer Bora lá O arroz chegou a sumir no meio de tanta coisa Gostoso, né, amor? Hum, que rango bom, velho E olha a vista que nós temos aqui comendo De frente pra lagoa maior das Américas Da América Do Sul Agora dá um rolê Agora nós vai dar uma voltinha Já almoçamos, arrumamos tudo A casa tá pronta pra dormir E agora nós vamos lá na frente É, mas tamo querendo ir lá naquelas pedras lá na frente Vamos dar uma voltinha pra passar o tempo Agora vai dar 4 horas da tarde É, porque a gente chegou um pouco tarde na cidade E chegamos com fome também Então a gente foi desembolar primeiro o rango e tudo mais E agora a gente vai conhecer mesmo aqui a lagoa da lagoa Já foi pular de lá, né, foi até o finalzinho lá da rola E agora pra cá não foi ainda, então nós vamos lá Parece ser bem bonito aquela partezinha ali Vamos dar um rolê De boas Olha a lagoa, que bonito Tá meio nublado aqui, mas É assim mesmo, olha lá a gota da cor do céu Parece que é um infinito de água, né Na verdade é, velho Não dá pra ver o outro lado não, ó E lá na frente lá, mano, não tem risco mais escuro aqui, ó Tem um pouco de terra e depois já é o mar Isso aqui, lá na frente é só um risquinho assim, o estreito Nós ia passar por lá, lá BR-101 É, tem um pequenininho, ó Achou o pequenininho aí? Aham Aqui tá cheio Achei de umas maritaquinhas verdinhas Olha elas aí, ó Tem muitas, viu? Não dá nem pra ver Hum, gelada 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 e limpinha Limpinha, gente, olha, dá pra ver o fundo dela Nossa, é muito massa mesmo Pelo menos na mão eu pus na Lagoa dos Patos Mas não vai nadar porque tá frio pra caralho mesmo Ah, ali tem outra tomada pra motorhome, hein Tá cheio aqui, velho É verdade, que linda árvore, ó E é isso, gente Vamos dar mais um rolê aqui Mas aqui é bem massa Aqui já é uma prainha que eles chamam E parece ser bem da hora no verão Isso aqui deve ser o ouro Esse aqui é um mar sem onda, velho Olha a imensidão disso aqui É bem da hora mesmo Corta aí várias cidades Nossa, vai lá pra perto de Porto Alegre Vai até Pelotas É mais de 200km de distância Olha lá o pato, agora eu sei porque que é a Lago dos Patos Não dá pra ver ele daqui Não dá pra ver ele daqui Tá bem longe É um mergulhão, na verdade Vamos lá, nós vamos lá na cascada ali Mas aqui também é um ponto bom pra você vir com o carro e dormir aqui, ó É uma praça aí, né? É uma praça bem aí de frente E do outro lado aqui é a Lago dos Patos Bem massa E aqui é a deságua do Rio, ó Ele vem lá de Simão lá e cai aí na Lagoa Parece um marco Agora sim, cheguei no lugar que eu queria Olha, dá pra confundir com a cor do céu a Lagoa É, é bem bonito, é bem grande, né? Bonito, né? E essa aqui atrás é a área que eu tava falando Que dá pra dormir também Nós estamos lá naquele outro biquinho lá, galera O carro tá parado aqui, ó No meu dedo aqui, ó Isso Andou um pouquinho aqui até aqui, ó Lembrando, gente, que essa Lagoa aqui Dá pra você ver ela lá no espaço É verdade Não esqueci de comentar isso Dá pra você subir lá onde estão os astronautas Que você vai ver a Lagoa dos Patos lá de cima Você consegue ver ela pelo Globo Você consegue ver ela por esses mapas mundi Todos eles vão aparecer lá na Lagoa Tão grande que é, velho E a água tá paradinha, mano Não tá nem um pingo de vento, velho Sabe pra quê que tá bom agora, né? Fazer aquele voo de drone Vamos tentar levantar ele daqui Vamos lá vamos ver E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.